Geraldo, eu gosto de você. Eu também gosto, menino. Uma droga é isso. Porque geralmente eu fingo que não gosto das pessoas. Oh, meu filho, eu sei disso. Eu sei que não gosto de mim, quem não gosta? Vovó Gigi. Fica onde eu os dói. Na testa. Eu estou entre os humanos, mas estar com você é maravilhoso. Pode chorar, pode chorar. Quer chorar? Não, chorar é fraqueza. Não. Eu tenho que ser forte. Não, nem sempre. Na rua, só os fortes sobrevivem. E os fortes nunca choram. Mas você não está na rua mais. Não, sempre é a rua. Sempre é a rua. Esquece isso, meu filho. Isso é passado. Vem cá, deita no meu colo aqui. Faz o que eu quis da sua mãe. Não, não, não. Deita aí, deita aí. Oh, Gigi. Oh, gracinha aí, ó. Isso é bom. Aí, gracinha, olha. Isso é bom. Mas eu não posso. Guarda no bolso, Cal. Não, Cal. Você tem que devolver. Eu devolvo depois? Não, pega e devolva. Pega. Pega e devolva. Mateus. Ô, Gigi, pra mim, fala assim. Você tem que devolver todo o seu figurino. Porque eu respeito. A gente tem que respeitar. E Cacau não sabe o que é isso. Você é um rapazinho de ciclão. Tem a vida inteira pra frente. A Cal não é aquela pessoa pra sua vida. O que que a gente gosta? A gente ama. A gente joga no sentido da pessoa. O Ronan não quer dormir. É só o Gigi que consegue fazer ele dormir. Esse é ele lá. Ele tá quase beijando a Cacau. Pra mim é muito difícil, Rona. Cacau, olha os meus olhos. Eu vim de uma pessoa carinhosa do meu lado. Que cuidar de mim. Sim, Cacau. Que situasse pra mim. Ele não é assim. Cacau é rolo do Matheus. Olha lá. Olha lá. Nada está acontecendo, vovó Gigi. Dona G, só mostra tudo. Se você não dormir agora, eu vou dar chinelada. Rona, vai dormir. Faça a boca. Tá bom, vai dormir agora. Vai, Cacau, vai lá. É a mesma piada de sempre. Anda, vai dormir. Vai embora. A vovó Gigi mandou. Não me beija aqui. Não, não. Boa noite. Não. Oh, meu Deus, ela me beijou. Não, não. Não, não vai não. Já basta o Ronan. Bola pra festa. Bola pra festa. Nós é forte. Nós é forte. Dá lá fora, então. Bora. Quer aparecer? Dá lá fora. Cacau, vamos pensar lá lá fora. Não, deixa ela desmaiar daqui, ó. Cacau. Bora, né, Geraldo? Bora? Mãe, primeiro. Eu não sou obrigada a nada. Eu tenho 10 sujeitos de personalidade. Vamos, vamos, vamos. Ela é uma filha da p***. Deixa eu ouvir o que ela falou. Deixa ela ir. Eu também ouvi. Filha da p***. Você viu que eu não deixei ir. Se eu tinha alguma coisa a duvidar dela, cancelou agora. Então, vamos. Ela é uma filha logista. Maria Cláudia, você acha que ela merece? Cacau. Você acha que ela merece? Isso não merece. Bora. Olha ela aqui, ó. Pô, velhinha. Pô, velhinha. Pô, velhinha. Cacau, não fala, não fala. Ela é falsa e logista. Peraí, mas fique na sua, Cacau. Ela vai só colocar pra fora o que ela já pensa. Adela. Adélia. Oi. Deixa de ser mediadora. Você tá piorando a situação, Adela. Ao invés de você estar defendendo a sua amiga, você tá piorando a situação dela. Pois é. Pois é. Ela nem veio aqui. Só quem tem uma questão com a senhora é a Cacau, mas ninguém. Questão como? Se eu nunca briguei com ela, já teria bem, com carinho, com amor. Quando ela tava chorosa com a idola aqui. Eu falei pra ela não ficar com a senhora, é uma pessoa falsa. Igual ela tava gritando. Eu falei pra ela, Cacau, para de falar isso. Ela falou que sou uma falsa? Eu tampei a boca dela assim, ó. Ela falou que sou uma falsa? Ela tava gritando. Aí eu falei, Cacau, para, não fala, você tá bêbada. Não fica falando que ela é uma velha falsa. Para de falar. Eu falei pra ela. Eu sou uma velha falsa e ela é uma jovem, frustrada, quer subir a qualquer custa na mídia. Dona Geralda, Gegê, para, Gegê, para. Ela é frustrada, eu não sou, sou realizada. Só que você sabe que tá na minha mão indicar a gente pro paredão, né? E eu vejo você como uma pessoa muito importante nesse jogo. Hoje é uma pessoa que tem muito carinho das pessoas. E tem meu carinho. Eu acho que você tá, tipo, vacilando. Não, eu só fiquei triste pela forma que ela olhou pra mim e falou, entendeu? Cacau, Cacau. Como se eu não estivesse vendo aquilo que ela tava falando, ouvindo. Cacau, Cacau, ela tá voltando em mim em três semanas, Cacau, a gente vai indicar. Não sei quem é, Cacau. E você não vai indicar ela? Eu só vou indicar ela se eu tiver uma indicação de que eu não vá pro paredão. Porque senão eu vou indicar a pessoa que eu vou de coração, pra me defender. Você indicaria a Monique de defesa, de coração você indicaria a dona Geralta? Não, eu indicaria... É isso que eu não consigo entender. Não, 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 o negócio é o seguinte. Sabe? Deixa eu te explicar uma coisa, porque eu acho que eu tenho medo de paredão. Porque até então você falava que não jogava aqui. Que você tava... Mas, mas, mas... Deixa eu te falar uma coisa. É isso que eu não consigo entender. Deixa eu te falar uma coisa. Agora é o negócio é o seguinte, ou eu boto em um ou eu levo no meu rio, cara. Você tá me entendendo? Sim, claro. Então eu mando ela e você pode arrumar.